Mais vieses relacionados aos traders que podem impactar profundamente. Eu acho que o medo de ficar de fora. Isso é um viés que os cientistas chamam, já ficou famoso, o fear of missing out. É um viés que a pessoa, por exemplo, muitas pessoas têm isso. E não, vou corrigir agora, vou corrigir. Porque todos os vieses nós temos, porém, dependendo da sua história de vida, você vai fazer com que esse viés seja proponderante num nível X ou num nível Y. Então, todo mundo tem medo de ficar de fora. Porque originalmente lá atrás, quando você ficou de fora da sua tribo, se você saísse da sua tribo, você morria. Nós somos organismos coletivos. Então, assim como as formigas, como as abelhas. Se ela sai, ela morre. Ser banido de uma tribo significava literalmente isso. Então, medo de ficar de fora. O medo de perder uma oportunidade significa morte também. Volta no tempo. E o que significa você perder algo? O que significa você perder uma oportunidade de uma caça? Perdeu a oportunidade de algo que está ali na sua frente e que não vai acontecer de novo? Isso é grave. Isso é importante. E se ele é importante, quando nós queremos muito algo, automaticamente o medo de não conseguir aquele algo se expressa. Então, o medo de ficar de fora, ele é, com certeza, evolutivamente, ele está aí com a gente, com nós humanos. Só que, se na sua vida agora, você tem uma experiência do tipo, ah, eu era pequenininho e meus coleguinhas sempre me deixavam de fora do jogo. Ah, eu tinha um irmão mais velho, minha mãe só dava atenção para ele, eu sempre ficava de fora da brincadeira dele com meu pai. Você concorda que essa característica que é coletiva em você ou na pessoa, ela vai ser uma característica muito mais forte. E aí, como, por exemplo, no trading isso se expressa, o cara abriu a tela, o mercado já andou e ele ficou de fora. Ou o mercado está vindo, não aconteceu aquele gatilho que ele acha, ou seja, que o setup dele define. Mas ele tem medo de quê? Medo de não chegar naquele ponto e ele ficar de fora. Então, o medo de ficar de fora faz com que ele entre, entre em momentos errados demais. Só por causa disso. Só porque ele perdeu a perna. Só porque ou perdeu a perna ou ele tem medo, ou ele tem medo de literalmente ficar de fora. Ah, não vai bater naquele meu preço, não vou aguardar, porque não vai acontecer isso e se não acontecer eu não vou usufruir. Ou o cara também, na hora da realização, ele fala, meu, e se subir? Eu não vou realizar parcial aqui, eu não vou sair nesse ponto. Por quê? Porque pode subir até mais coisa. É claro que pode subir, é óbvio, e vai subir. E se sua análise está certa, é claro que isso vai acontecer. Então, a pessoa imatura, ela não consegue controlar a percepção de não usufruir daquilo. Ela chama isso, às vezes, de ganância. E não tem nada a ver com ganância. Perfeito. Entendeu? Então, esse é uma característica automática. Então, você vê, são comportamentos automáticos que vão acontecer com você, com qualquer pessoa. Com um um pouco mais forte, com o outro menos forte, e assim vai. Mas ele vai acontecer, ele vai surgir comportamentalmente. Então, se eu sei que vai surgir, eu tenho que ter uma coisa para fazer, para lidar com isso. Legal. Então, você não brinca com a natureza. Essa é a minha fala principal, não se brinca com a natureza. Obrigado. 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 Obrigado.